Apoio Estrela Casa Decor Boa tarde, boa tarde Três Lagoas, boa tarde meu amigo, boa tarde minha amiga, seja você muito bem-vindo, tá começando mais um A Casa É Sua nesta quinta-feira, a famosa véspera de sexta e amanhã eu falo que ela demorou, mas ela chegou, mas ela ainda não chegou, ainda é quinta-feira e eu, Tati Simon, te faço companhia porque tá começando mais um A Casa É Sua ao vivaço pela sua TVCHD canal 13.1 e todo dia aquela história, né? Eu chego aqui com dois celulares, este daqui porque eu tô de olho na nossa live, aliás, no plural, duas lives, porque estão rolando lives simultâneas, lá no arroba JP News MS, tô de olho, live no arroba Cultura e TVC, tô de olho também. E aqui na live, você sabe, você pode comentar aqui, interagir aqui nos comentários, né? Comentar nos comentários é redundante demais. Você pode mandar seu recado aqui nos comentários, conversar comigo, você pode também curtir a nossa live, compartilhar, fazer ela chegar pra um montão de gente. Manda aqui o seu beijo, o seu boa tarde, o seu alô super especial. Agora o outro celular, o pretinho, este daqui, o rosinha, eu fico de olho na live, o pretinho eu fico de olho no nosso WhatsApp. Anota aí o meu contato, é o 992344539, o WhatsApp aqui da emissora, aqui da TVC. Da uma a uma e meia, ele fica aqui, ó, na minha mão, no meu comando. Então você me manda áudio, você me manda selfie, porque este WhatsApp é o WhatsApp de milhões. É o WhatsApp que paga pra você um pix de 500 reais e amanhã já vai rolar sorteio, viu? Pera aí que daqui a pouco eu explico como é que funciona. Hoje é quinta-feira, dia 30 de junho, dia do caminhoneiro. Sabia dessa, meu amigo Ricardo? Parabéns pra todos os caminhoneiros. Podia ter uma buzina, solta a buzina, Naka. Vai, acha aquela. Parabéns pros caminhoneiros. Aliás, eu tenho um recado pros caminhoneiros. Senhor caminhoneiro, senhora caminhoneira, se você passar por um repórter que esteja gravando na rua, não senta a mão na buzina, por favor. Isso desconcentra o repórter, atrapalha. Mas, ó, beijo pra vocês, hoje o dia todo de vocês, caminhoneiros, viu? Bom, voltando aqui pro nosso WhatsApp, que ainda tá aparecendo aí na sua tela, ou 992344539, é o WhatsApp aqui da TVC. Você sabe que se você mandar selfie, interagir aqui com a gente, vai chegar uma mensagem automática. Não é golpe, não é estelionato, fica sossegado. Vai chegar uma mensagem automática aí no nosso bate-papo no WhatsApp, e vai vir um formulário. Você clica nesse formulário, pergunta super difícil. Seu nome, que bairro você mora, o seu contato, esse tipo de pergunta. Você preenche e bota a senha. Eu já falei, falei ontem, falei antes de ontem, que a senha pé quente, a senha que é ouro aqui na TVC, é aqui do A Casa é Sua. É o país Espanha. Tá aqui na tela, ó. Espanha é a senha do A Casa é Sua, é a senha de milhões, é a senha que vai dar prêmio essa semana. Até o final do programa, eu vou anunciar mais um pré-sorteado, que amanhã vai estar lá no bolão pra concorrer aos 500 reais que vai ser sorteado, anunciado ao vivo, meio-dia, no TVC agora, com meu amigo Israel e minha amiga Mari Verdan. Então, corre participar, ainda dá tempo, até o final do programa eu vou falar o nome de mais um sortudo ou sortuda pré-selecionado. Combinado? Vai interagindo aí comigo que eu vou ficando de olho aqui nas mensagens. Vamos então começar esse programa? Vamos de bate-papo, quinta-feira é dia do nosso quadro Explicando Direito. Hoje o papo é super sério, viu? No domingo, uma notícia tomou conta das redes sociais e dos principais portais de notícias de todo o país. A notícia é de que a atriz Clara Castanho, de 21 anos, havia revelado que gestou e colocou pra adoção uma bebê fruto de um estupro. A gente quis trazer esse assunto aqui pro Acaso é Sua, que é pra comunidade, pra você aí de casa, que tá nos acompanhando, entender quais são os amparos que o poder público dá a essa vítima de uma violência tão cruel como é o estupro. Eu vou conversar com duas profissionais aqui no quadro Explicando Direito. Neste primeiro bloco, a minha primeira convidada é a Ilta Cleia Nascimento, psicóloga do CRAM. Então eu vou sentar ali do ladinho dela, roda a vinheta minha produção. Bom, já estou aqui sentada ao lado da minha primeira de duas convidadas. Posso chamar de Cleia? Cleia? Pode, na verdade todos me chamam de Cleia. E o Cleia é muito sério. É. Então tá bom, Cleia, seja bem-vinda aqui em casa. Boa tarde. Ótima tarde. Eu sou muito agradecida pelo convite, né, em nome do CRAM, do Centro de Referência de Atendimento à Mulher. Eu estou aqui nesta tarde hoje. Que bacana. Pra falar de um assunto tão pesado, tão cruel, mas que ainda precisa ser de fato discutido, ser propagado, porque eu ainda enxergo que muitas pessoas, não vou nem dizer mulheres, muitas pessoas desconhecem até a existência do CRAM, o serviço do CRAM, o potencial do CRAM, a seriedade do CRAM. Então a gente vai aproveitar esse fio, né, essa história que culminou aí no domingo, pra falar sobre isso. Então eu quero iniciar esse bate-papo, Cleia, justamente sobre isso. A mulher, ou ainda a jovem, a adolescente, vítima de um estupro, o que que ela deve fazer num primeiro momento? A quem recorrer? Bem, esse é um assunto bastante difícil, bastante complicado, que gostaríamos que não acontecesse. Porém, infelizmente acontece, tanto com mulheres, quanto com crianças, com adolescentes. Mulheres, no caso, ou mesmo com crianças e adolescentes, a primeira atitude é buscar ajuda policial, né, denunciar, realizar boletim de ocorrência e também, logo em seguida, buscar os protocolos médicos, buscar um hospital, para que sejam feitos todos os protocolos necessários numa questão de estupro. De saúde. Exatamente. E o CRAM, ele vem pra amparar em quais sentidos? Em quais sentidos, né? No CRAM, nós fazemos o trabalho de escuta qualificada dessa mulher. Às vezes, já aconteceu, né, que mulher esteve na delegacia, muito confusa, e nós do CRAM fomos acionadas, né, nós da equipe técnica fomos acionadas para estar acompanhando esta mulher, como ela estava sozinha, no serviço de saúde e levá-la, né, para fazer todos os outros procedimentos necessários, como os exames, a injeção que precisa ser tomada e todos os outros medicamentos. Mas e dali pra frente? Porque a gente está falando de uma situação que tem que ser ali, sei lá, nas primeiras 24 horas, algo muito urgente. Mas e depois? Porque eu acredito que é um trauma que vai levar tempo para ser, né, uma ferida que leva tempo para ser cicatrizada e precisa ainda desse amparo. Então, o CRAM ainda continua. Nós do CRAM, é importante frisar que nosso trabalho, ele não consiste em psicoterapia, né, a psicoterapia em casos muito graves de, 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 a violência, ela traz um quadro traumático muito grande. Então, os profissionais, mesmo sendo psicólogos, eles estão habilitados a fazer isso dentro do contexto da saúde, né, no CRAM, em específico, como nós fazemos parte da, da assistência social, nós sim, fazemos essa acolhida da mulher, naquele momento ali, de grande sensibilidade, também, trabalhamos aquele momento dela se acalmar, vamos dizer assim, acalmar, porque o desespero toma conta dessa mulher e ela não sabe o que fazer, muitas vezes, que é pelo impulso, deseja tomar atitudes precipitadas. E nós, ali, a acolhemos no sentido de explicar como funciona todos os outros serviços que ela tem direito. O direito ao serviço da justiça, por onde começar, aonde ir, essa questão da psicoterapia, o que que nós fazemos? Entramos em contato com a rede de saúde, que geralmente a RAPS, ela é, ela é responsável, o que que é a RAPS? A rede de atenção psicossocial. Entramos em contato com os profissionais dessa, né, dessa rede, né, pra que eles, é, é, coloquem essa mulher no sistema de regulação da saúde, pra que ela, é, seja amparada, pra que ela seja atendida nessa necessidade no contexto da saúde mental. Cleia, como que essas mulheres chegam? Como que essas vítimas chegam pra vocês no CRAM? Tanto psicologicamente, como elas são recebidas, quanto como elas, de fato, chegam? Chegam sozinhas? Chegam com um familiar? Chegam porque alguém levou? Porque não aguentou ver a pessoa sofrendo? Como que é? Olha, eu vou te falar de algo bem recente que aconteceu. Uma amiga chegou e falou, né, que a, a, esta senhora, esta pessoa, estava numa situação de violência. Eu vou trazer aqui a situação de violência. E aí, nós fomos em busca desta mulher. Outras chegam acompanhadas das amigas, da mãe, até mesmo do pai, né, e isso tudo é acolhido por nós, entender esse âmbito, tudo o que aconteceu. A família também, no que sentido a família? A mãe, a irmã, a tia e o pai dessa mulher, quando é, em muitos casos, ele é importante também nesse contexto. Pra quê? Pra que a gente, ela forme essa rede de apoio, porque a mulher se sente muito sozinha, ela se sente envergonhada e se autoculpa também. Envergonhada. Exatamente. E a culpa toma conta desta mulher, porque ela se sente culpada pelo que aconteceu. Ela se sente responsável? Exatamente. Aquilo aconteceu porque eu causei. Exatamente. Porque ela, de alguma forma, provocou aquilo. E esse é o nosso trabalho, esse é um dos nossos trabalhos. Tirar dela, fazer com que ela olhe de uma outra forma, que ela não tem culpa, que ela é vítima. Que o que aconteceu é responsabilidade do outro, de quem praticou. Porque o que causa muito recolhimento dessas mulheres em não denunciar, como foi o caso da jovem que ela trouxe, que ela... A vergonha. O medo da exposição. Sim, essa própria, né, que a gente começou falando, a atriz Clara Castanho, na carta aberta que ela publicou, ela cita que não procurou a polícia, que ela não registrou o boletim de ocorrência, justamente por vergonha. Justamente por vergonha, até mesmo porque ela é uma pessoa pública, né? Iria acontecer o que, de fato, aconteceu. O que já está acontecendo. Está acontecendo os julgamentos. E é assim que toda mulher, nesse contexto de vítima de um estupro, ela é tratada no meio social. Que ela é culpada, que será que ela estava bêbada, quem mandou beber, quem mandou fazer qualquer coisa. Sem antes saber o que aconteceu, existem vários estereótipos. Que aí, o que ela faz? Para se proteger, uma falsa proteção, né, ela decide não falar nada para ninguém. O que é um erro e que o CRAM garante todo esse sigilo? Nós, nos nossos atendimentos, a gente garante para a mulher o sigilo e o acompanhamento dela, até onde ela achar necessário. No início, geralmente, essa mulher está tão fragilizada que ela acha que não é necessário. O atendimento, não, não precisa, tudo bem. O ficha nem caiu, talvez. Isso. Aí, o que acontece? Vamos mostrando, pontuando para essa mulher quais são as situações que colocam ela em vulnerabilidade, que colocam ela em risco. E, às vezes, o que acontece? Essa mulher também, ela quer proteger, acaba querendo proteger o agressor, né, a pessoa que a vitimou. Então, nós mostramos para ela ali, fazemos um panorama de que ela é vítima e que ele é culpado e que ela precisa ser cuidada. Então, ela aceita e vamos estar fazendo esse trabalho com ela de conscientização, de responsabilidade com ela e não com o outro, com o que o outro fez, que, a partir dali, ela precisa cuidar dela e se curar emocionalmente, porque o abalo emocional é muito grande e traz também várias dificuldades no decorrer da vida, inclusive, até mesmo nos próximos relacionamentos. Com certeza. Ô, Cleia, como que é a realidade aqui em Três Lagoas? No sentido estatístico, casos que chegam são muito altos, se a gente comparar com outras cidades do nosso estado. E, é claro, os casos são sigilosos, mas eu gostaria de saber, à medida que você puder me responder, quem são esses estupradores, né? Quem são esses agressores? São pessoas próximas da família? São amigos de dentro de casa? Ou são pessoas estranhas? Olha, no contexto geral, a pessoa, o agressor, que no caso, é a pessoa que estupra, né? O homem. Sabemos também que existe a questão de mulheres que cometem esses tipos de delito, né? De delito. Porém, aqui o caso é homens que estupram mulheres. Crianças, adolescentes. E o perfil dessas pessoas é não desconfiar. Pessoas que vivem, convivem com essas vítimas. A maioria é assim. Existem os esporádicos que é numa situação de que a mulher não tem nenhum tipo de vínculo com a pessoa, nunca nem o viu. Mas a maioria dos casos é algum vínculo. Ou é amigo, ou é tio, ou é irmão, ou é avô, ou é pai. Ou seja, está dentro do círculo familiar. E a vítima, geralmente, está numa situação de vulnerabilidade. Ou seja, às vezes, fica sozinha em casa, né? Com o agressor. Tem dificuldades, por exemplo, de físicas. Tem problemas mentais. Uma criança, como eu digo, que é manipulada o seu psicológico para que ela sinta medo e ela também não conte. Adolescente, pelo nível da vergonha já ser instalada nesse adolescente, ele também tem vergonha de se expor, acaba retraindo para si. E tudo isso são fatores que levam. Quando é uma questão esporádica, de repente, está numa parada de ônibus, sozinha, andando numa rua escura. Ou até mesmo, quando a mulher está num evento, ela é dupada. Então, existem vários fatores que podem tornar essa mulher uma potencial vítima. Nesses casos esporádicos, a recomendação é que a gente sempre ande acompanhada? Pelo menos com uma outra amiga? É sempre isso. Ande acompanhada. Mas, quando a pessoa, ela já, você não conhece, e, de repente, essa pessoa já monitora os seus passos, ela já sabe como que ela vai arquitetar e, se alguma coisa diferente acontecer, como que ela vai agir. Então, o ideal é sempre estar prevenida no sentido. Evitar as situações que a colocam em vulnerabilidade. Não dar margem para o azar. Exatamente. Cleia, obrigada por este bate-papo. Foi um prazer te receber aqui em casa. A gente vai fazer uma pausa bem rapidinho. E, no segundo bloco, a gente volta com a sua amiga, também lá do CRAM, a psicóloga Gisela Rosa, no segundo bloco. Obrigada, viu? Beijo para você. Muito obrigada. Vamos fazer uma pausa rapidinho. Já, já tem mais. A casa é sua. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Van Jamelo. Fone Watts 67-2104-3571. Cresce 3199-MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo. A vida não te dá garantias. Por isso, você deve estar seguro. A Conquista Seguros está há mais de uma década no ramo, com produtos, serviços e profissionais altamente qualificados, que adaptam às suas necessidades. A Conquista Seguros oferece seguro de vida, residencial e empresarial de automóveis, agrícola e rural. Com grande atuação em diversos estados, a Conquista Seguros trabalha com transparência através de um atendimento personalizado. Conquista Seguros. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. Tô aqui na João Silva 311 para te apresentar a Vanja Mello, corretora de imóveis aqui de Três Lagoas. Vamos lá? Olha só que escritório lindo, maravilhoso dessa mulher, gente. Vanja, fala pra mim, por que eu devo escolher comprar minha casa com você? Porque eu já estou no mercado há 18 anos. Porque eu já atuo em vários segmentos. Financiamento, locação, venda e o mais interessante, eu tenho todo o conhecimento na área de documentação como despachante imobiliário. Aqui você vai estar segura, num ambiente muito agradável, aconchegante, com profissionais maravilhosos, bem treinados. Já estamos de volta com a Casa Sua desta quinta-feira e vamos de beijo? Gente, ó, deixa eu mandar um beijo aqui pra Sandra, que tem o WhatsApp final 1585, lá do Condomínio Bem TV, que mandou uma selfie super bonita com a nenê com o rostinho colado na TV enquanto passava a Casa Sua. E ela disse que não chegou a mensagem automática. Sandra, peraí, que no final do programa eu mando pra você a mensagem aqui pra você concorrer aos 500 pila do nosso Pix. Peraí. Tem também a Betânia do Jardim Alvorada, que mandou selfie. Beijo pra você, Betânia. Quem mais? Oi, meu, boa tarde vai pra você e pra toda a sua equipe. Beijo pra você. Eu não consegui preencher o formulário da promoção porque estou sem internet e só tenho pro WhatsApp. Aí você me quebra as pernas. Quem quer que mandou essa mensagem? Deixa eu ver. A Simone, a Simone que tem o final 0160. Simone, a hora que você chegar em casa, no Wi-Fi, você preenche? Não enrola. Só tem mais algumas horas pra você poder concorrer. Amanhã tem sorteio, viu? Menos de 24 horas. Quem mais tá comigo é o Ademar Moreira. Beijo pro senhor, seu Ademar. Mandou selfie aqui, já tá participando também. O Matheus, que tá aqui ligadinho. Nua Casa Sua, mas tá ligado desde o Pulseira de Prata com o meu amigo Rodrigo Lucas. Quem mais tava na live aqui? Quem mais tá mandando beijo? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Mandou aqui palavra da senha, a Marta Correia mandou aqui, a senha é França. A senha é França lá no Pulseira de Prata, ô dona Marta. Aqui no Acaso da Sua é Espanha. E vai por mim, vai dar Espanha essa semana, viu? No bolão dessa semana vai sair Espanha aqui no nosso Pix. Bom, vai mandando aqui mensagem, vai preenchendo formulário, vai colocando senha Espanha. Enquanto isso, a gente segue o Acaso da Sua com mais bate-papo. Como eu anunciei no bloco anterior, a gente segue falando sobre esse assunto super sério, agora no segundo bloco, com a minha segunda convidada, Gisele Rosa. Ela que é psicóloga do EMPA. O EMPA é a equipe multidisciplinar de prevenção ao acolhimento. Então, boa tarde, Gisele. Seja bem-vinda ao Acaso é Sua. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, público. Obrigada pela oportunidade, né? Pelo convite pra gente falar de assuntos que são tão importantes aí, que estão em alta aí pra gente na nossa sociedade. Sim, tão necessários, né, Gisele? Perfeito. Seja bem-vinda aqui em casa. E no primeiro bloco nós falamos mais ali voltado ao amparo, né? Que o CRAM dá a essa mulher, a essa vítima, de certa forma até a família dela. Agora a gente vai pra um lado mais, entre aspas, aí juridiquês da coisa, né? O que que a lei diz por que vamos fazer essa abordagem? Porque a Clara Castanho, né, o mote da nossa entrevista, que foi esse assunto aí, ela foi altamente rechaçada por ter entregue uma criança pra adoção. E na carta aberta que ela publicou na rede social dela, ela cita que tudo que ela fez, ela fez dentro das conformidades previstas na nossa Constituição. Então ela não fez nenhum crime, não cometeu nenhum crime. Então o que de fato diz a lei quanto às mulheres vítimas de estupro? Perfeito o seu questionamento, Tatiane. Primeiro, é importante a gente entender que a entrega voluntária, ela é expressamente garantida por lei, está na nossa Constituição, na nossa legislação. É um direito garantido a partir da lei 13.509 de 2017. E é importante a gente falar que de antes ela já era garantida, né, já existiam projetos que autorizavam a realização da entrega voluntária. Ela não é um crime e vem justamente pra gente enfrentar e prevenir situações de abandono, prevenir situações em que mulheres realmente não podem ou não desejam seguir como responsáveis, né, pela criança. Enfim, ela vem pra garantir esse direito da família, né, pra garantir dignidade, pra essa entrega e segurança pra essa criança, né. Então partindo desse exemplo da atriz Clara Castanho, que engravidou após ter sido vítima de um estupro e decidiu que não gostaria de criar essa criança. Quais são os trâmites legais que ela tem que enfrentar dali pra frente? Normalmente, Tatiane, isso é executado pela vara da infância e juventude, né, essa mulher ela deve primeiro procurar a equipe, né, psicossocial, que faz o atendimento no fórum. Essa equipe normalmente é composta por um assistente social e psicólogo, né, que farão orientações sobre todos os procedimentos, o que se segue. A partir de então, essa mulher ela passa por uma escuta qualificada, por uma escuta onde os profissionais estão capacitados, né, tecnicamente qualificados pra isso. Ela recebe as orientações dos procedimentos, né, essa escuta faz, essa escuta tem o intuito de compreender as reais motivações, né, o que levou essa mulher a essa entrega e é importante a gente ressaltar também que em nenhum momento a ideia é questionar essa mulher, em nenhum momento a ideia é convencê-la do contrário. Não há juízo de valor. Exatamente, né, precisa ser um processo muito, o mais próximo possível do imparcial. A gente não tem que convencer essa mulher, mostrar outras questões, impor a ela nossos valores, nossas opiniões, a gente tá ali pra ouvir, né, pra acompanhar esse processo de certificação da sua decisão. Quando isso acontece, essa mulher está correta, está certa dessa decisão, existe uma audiência, né, porque é feito um relatório dessa equipe pro juiz, e aí eles chegam, né, numa audiência em que a mulher expressa a sua decisão final. E aí existe a decisão judicial, né, de entrega dessa criança. Bom, então não é uma, ai, não quero ter esse filho, vou lá e pronto, e a lei tá do meu lado mesmo, não é tão rápido, não é tão simples e também não é tão banal como pode soar. Sim. É muito sério. É muito sério, né, porque assim, é um processo justamente constituído para que a gente tenha cuidado nesse processo de entrega, né, é uma família que está sendo atendida, é uma criança que está tendo o seu direito assegurado de forma legal, porque onde entra a questão da entrega voluntária e quais conflitos ela combate também. A entrega, ela vem justamente pra proteger essas famílias, porque antes disso, ou ainda com algumas famílias entregam ilegalmente suas crianças em adoção, pra famílias que a gente não tem a menor ideia de se terão condições de fazer esse cuidado com essa criança, de se terão condições de exercer responsabilidade com essa criança, se terão condições de assegurar proteção, desenvolvimento saudável pra essa criança. Então, o processo de entrega voluntária, realmente, ele não é banal, ele tem algumas burocracias sim, né, mas ainda é o processo mais seguro, ainda é um processo que vale a pena pelo bem, pela dignidade, pela segurança dessa mulher em entregar em adoção e dessa criança pro seu desenvolvimento. Muitas mulheres acabam entregando ilegalmente em adoção por várias situações, por N motivos, né, a entrega voluntária, ela é multifatorial, mas ela acaba entregando em adoção, muitas vezes, por quê? Às vezes, durante o percurso, durante a gestação, ela não tem condições de seguir com essa criança. Ela acaba recebendo favores financeiros, mais pra frente é constrangida, chantageada, por conta dessas situações, favores é até uma palavra, não sei se é a melhor, mas ela acaba sendo beneficiada de alguma forma e lá na frente cobrada indevidamente, por uma coisa que ela podia ter feito legalmente e ter sido assegurada. Com certeza. É, então, é uma saída. Gi, essa mulher, vamos tomar o exemplo de novo da Clara Castanho, que fez a entrega da criança, entrega voluntária da criança, um dia essa criança vai ser adotada por uma outra família. Se essa mãe, a Clara, se arrepender, ela consegue voltar atrás, ela consegue reaver essa criança ou é um processo irreversível? Um ponto crucial, não para assustar a família ou a mulher que resolve entregar em adoção, mas o prazo para arrependimento, Tatiana, é assim, existe audiência, né, ao final existe a entrega, se a decisão da família for justamente pela entrega, o prazo máximo para arrependimento da decisão é de 15 dias após audiência. Então, a partir disso é irrevogável, não existe como voltar atrás. Por isso que, assim, a gente fala de um pouco da burocracia, né, que existe nesse processo, mas a ideia é que justamente esse processo assegure essa mulher da sua decisão. Como eu disse, em nenhum momento a ideia é confrontá-la, é questioná-la, não. Mas é assegurar de que ela esteja certa da sua decisão e uma das orientações é a irrevogabilidade da decisão ao final do processo. Não tem como voltar atrás. Respondido, Gi, muito obrigada por ter participado aqui do programa A Casa Sua nesta quinta-feira, foi um prazer receber você, foi um prazer receber a Cleia também, viu? Obrigada. Excelente quinta para você, um beijo e volte sempre que quiser. Beijo para você também. Bom, vou pedir para você aguardar aqui só mais um pouquinho, porque antes de eu encerrar o programa, eu tenho que falar o nome do sortudo ou da sortuda, o último pré-sorteado da semana, porque amanhã vai rolar piques de 500. Então, Gi, o que você faria se a gente fizesse um piques de 500 reais para você? Ah, eu saía por aí, né, gente? Quinta-feira, ia torrar, e véspera de final de semana, já era. Vamos saber então quem gostou de tudo de hoje. Confei os tambores e, por favor, na tela. Eliana, Eliana Maria de Paula André, moradora do Paranapungá. Gente, essa região aqui ontem foi Vila Nova, ontem foi Vila Nova também, hoje Paranapungá, a sorte está aqui, ó, bandeada para esse lado da cidade, viu? Pessoal da Vila Aro, São João, estão aí tudo chupando o dedo, porque não está para vocês a sorte, não. Amanhã vai rolar o sorteio ao vivo, meio-dia no TVC agora. E, Eliana, beijo para você, obrigada por participar. Se você aí de casa não teve a mesma sorte que a Eliana, participa, porque amanhã ainda pode ser sua chance, viu? Não esquece, participa, amanhã vai rolar sorteio. Boa sorte para você, um beijo e até amanhã. Tchau, tchau. Apoio Estrela Casa Decor